O urso! Pode deitar! O urso! Mais recompensas! O urso! O urso! Eu posso vender isso! O urso! O urso! O urso! O urso! O urso! O urso! Cope! Eu tô no acampamento! Recebido! Desligo! Desligo! O urso! Entrei! Vai se... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?